Bom, nesse mês de janeiro, a PROEC, em conjunto com o Instituto de Matemática, lançou um programa Libras Mais Matemática. Esse programa, na verdade, tinha como objetivo criar um glossário de sinais e matemática para os alunos surdos. Esse programa, na verdade, esse projeto aconteceu entre os dias 16 e 27 de janeiro, próximo passado, e abre uma perspectiva muito interessante para que a universidade possa dar contribuições visando a criação de glossários, não só para a matemática, mas também para outras áreas de conhecimento. Isso é um projeto que contribui de forma significativa para a inclusão de alunos surdos no processo de aprendizado. Ainda esse mês, o CIS Guarabara lançou um programa, e é um programa, na verdade, PROEC Cultura, que é um programa pré-carnavalesco. O bloco de Barão Geraldo está fazendo sessões aos domingos à tarde, para realmente sessões de carnaval no domingo à tarde, com marchinhas, e as próximas sessões vão acontecer agora, no dia 19 de fevereiro. Aí, dentro dessa linha, agora no início do mês de março, a PROEC vai lançar, em conjugação com a Unicamp, a Unicamp PROEC, USP e também a Unesp, o primeiro edital envolvendo as três universidades paulistas. Esse vai ser um edital de divulgação de ciência e de cultura, e vai envolver um total de um milhão de reais. O objetivo desse edital é aproximar, por meio de projetos de divulgação de ciência e cultura, as três universidades. O projeto vai contar, então, com a participação de, no mínimo, um docente de cada universidade. Ainda dentro dessa mesma linha, a PROEC começou também todo um trabalho de aproximação de algumas comunidades ao redor da cidade de Campinas. Um grupo de professores da universidade visitou o assentamento Milton Santos. Esse é um assentamento que fica na região de Paulina e Cosmópolis. É um assentamento já devidamente regulamentado. É um assentamento do MST, que tem uma série de necessidades de projetos que a pró-reitoria de extensão vai começar a realizar junto com as áreas de faculdade de ciências médicas, faculdade de ciências farmacêuticas, faculdade de odontologia, e também envolvendo faculdade de educação física e outras escolas da universidade que queiram aderir à proposta. O objetivo é dar treinamento e, ao mesmo tempo, também qualificar pessoas para uma série de atividades profissionais e, também, na medida do possível, levar treinamento também para as crianças, na forma de atividades artísticas e atividades voltadas para atividades físicas. Então, esses são os lançamentos ou as atividades que a PROEC está fazendo nesse início de ano.